Fogão, e nali, nali, nali meu fogão Te apoiarei até minha vida acabar O Botafogo é meu melhor amigo A gente assina meu primeiro amor É o que pega os momentos difíceis, sua doceira sempre dá o show Na minha alma sua estrela brilha, e dedicável essa sensação Esse loucura junto é glorioso, é o amor que não tem divisão É o que eu vou fechar, e a minha terra regranteceu A união perfeita, cantamos juntos você e eu Me dá, 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 me